Mais de um milhão de brasileiros voltaram a buscar oportunidades no mercado de trabalho e a taxa de desemprego atingiu o nível mais alto na pandemia. A perda do emprego foi em plena pandemia, abril. Por causa do isolamento social, a Fabiana ficou em casa. Mas agora voltou a procurar uma nova vaga. Está muito difícil mesmo. E eu não tenho preferência de cargo. O que aparecer a gente está pegando, né? Assim como Fabiana, um milhão e cem mil brasileiros saíram em busca de uma oportunidade na quarta semana de agosto. Eles aproveitaram a flexibilização do isolamento social e a retomada de algumas atividades para tentar uma recolocação. E se juntaram a um exército que agora está em quase 14 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Isso jogou a taxa de desemprego para mais de 14%, a mais alta desde o início da pesquisa na primeira semana de maio. Naquela época, o índice estava na casa dos 10%. Quando alguém não exerce nenhuma atividade produtiva nem procura alguma vaga, passa a ser considerado inativo pela pesquisa. Mas no momento em que eles vão retornando ao mercado, voltam a ser enquadrados como desocupados. E, portanto, engrossam as estatísticas do desemprego. Isso significa que, mesmo com o processo de retomada da atividade econômica, ou seja, mesmo com o incremento da atividade econômica, ainda há possibilidade de que nós tenhamos um aumento da taxa de desocupação por conta da pressão desses trabalhadores sobre o mercado de trabalho. Mas ainda tem gente perdendo emprego. O número de trabalhadores ocupados diminuiu em cerca de 500 mil, para 82 milhões. Uma parte acabou apelando para o emprego formal. Eles somavam cerca de 28 milhões, aproximadamente 300 mil a mais do que na semana anterior. É o caso da dona Nádia. Ela é empregada doméstica e foi dispensada pela patroa. No início, ficou em casa com medo da pandemia, porque tem problemas respiratórios e com isso é considerada grupo de risco. Agora, vende panos de prato nesta barraca que montou. Tem que trabalhar, entendeu, para poder estar pagando as contas, porque em casa não dá certo. Parado não dá certo.